Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar umas ideias muito legais que eu andei fazendo para decorar minha casa para o Natal. Tenho certeza que vai te inspirar a pôr a mão na massa por aí também. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz algumas casinhas natalinas que ficaram lindas, feitas a partir de caixa de leite. Pode ser caixa de leite, caixa de suco, qualquer caixa que tenha esse acabamento meio plastificado, sabe? Isso aqui ajuda bastante na hora da gente ter um bom resultado no nosso trabalho. Você vai entender porquê. Eu vou fazer quatro casinhas diferentes e aqui seria legal se eu tivesse embalagens de formatos diferentes. Tem aquelas que são um pouco mais compridas e estreitas, algumas mais largas, mas as minhas tinham quase todas o mesmo formato. Mas ficou lindo do mesmo jeito porque eu consegui fazer a diferenciação ali do formato das casinhas baseado no telhado. Essa primeira aqui eu fiz uma medida aqui de 10 centímetros do fundo até o meio da caixa, tá vendo? E eu marquei ali nos quatro cantinhos. Só pra saber que é até aí que eu tenho que vir com o corte lá de cima. Eu procurei cortar bem no cantinho e não passar das marquinhas. Agora é hora de escolher onde vai ser a frente da minha casinha. Essa aqui vai ter o telhado nesse formato triangular aqui virado pra frente. Então eu peguei um esquadro pra que ficasse exatamente no ângulo de 90 graus e peguei ali do 3 ao 3 no cantinho, tá vendo? Se você não estiver usando um esquadro é só encontrar o meio da caixa e fazer o seu triângulo. Fiz a mesma coisa do outro lado e cortei os dois telhadinhos. Então eu peguei as duas laterais e dobrei aqui pra dentro a fim de criar um vinco ali, uma separação mesmo de onde começa o telhado e onde termina a parede. E aí foi só fechar a minha casinha e pra isso eu usei fita crepe, mas podia ser cola quente também. Repara aí que eu deixei um pedacinho do telhado sobrando e fiz uma dobra a mais por cima. Isso deu maior estrutura e eu acho que nesse caso quanto mais papel ali, mais camada de caixa a gente tiver, mais bem estruturada essa casa vai ficar. Pronto, a minha casa tá pronta, tá toda seladinha, bem colada e você já entendeu como é que eu fiz esse processo. Eu vou mostrar essa aqui mais aceleradinho, mas foi o mesmo princípio, eu fiz a medida e tal. A única coisa que mudou foi o telhado que eu resolvi fazer nessa inclinação diferente, tá vendo? Eu deixei o telhado dela mais alto, então essa vai ter uma parede maior e um telhado menor. E eu fiz uma inclinação um pouquinho diferente, tudo isso pra dar modelos diferentes pras minhas casinhas, já que eu vou fazer quatro. Nesse caso aqui, como o telhado tem um formato irregular, eu preferi primeiro colar essa parte que era reta. E agora sim, eu passo uma cola quente aqui, vou colar as laterais e cortar o que sobrar. Fácil assim. Eu fiz ainda esse outro formato aqui. Essa aqui vai ser uma casa bem baixinha e ela vai ter janelinhas aqui no telhado. Então eu fiz esse telhado bem inclinado, ele vai ficar virado pra frente. Ele tem um ângulo mais fechado, ó. E eu fechei ele com a caixa do mesmo jeito e depois passei cola quente e colei palitos. Essa primeira casinha aqui, eu vou usar essa massa pra cobrir. Eu acredito que a massa corrida tenha o mesmo resultado. Aqui na utilização tá escrito que é uma massa de renovação estruturada em pasta. É um material pronto pra usar e é usado pra alisar fundos em relevo, criação de trabalhos artísticos, renovação de fundos velhos, reparação de riscos, golpes e microfissuras e reparar poros da madeira. Então, na verdade, pra mim ela é meio que uma mistura aqui de massa pra madeira com massa corrida. Mas eu acredito que a massa corrida vai dar muito certo pra fazer isso, gente. E eu preciso dizer que eu tentei fazer esse mesmo trabalho com o gesso, tá? Fiz uma massinha de gesso, aquele gesso que fica mais pra passar mesmo, né? Uma pastinha. E o que que aconteceu? O gesso secou, só que na primeira pegada que eu dei na casinha, o gesso começou a soltar. Aí eu não sei se teria que ter passado uma camada de cola, ou se eu poderia ter colocado uma cola nessa massinha de gesso, talvez desse certo. Eu teria que fazer mais testes pra ver como fazer com o gesso. Se você já fez ou sabe como fazer esse trabalho com o gesso, porque gesso é um material bem barato, né? Então, deixa aqui nos comentários pra ajudar todo mundo, tá bom? Mas eu gostei muito de trabalhar com essa massa, porque ela, inclusive, ela suporta algum trabalho, sabe? Quando você dá uma mexida nela e ela mesmo depois de seca, ela não trinca. Eu gostei bastante disso. Eu optei por fazer duas camadas de massa. Eu fiz essa primeira, bem fininha, deixei secar algumas horas. E antes que ela estivesse totalmente seca, mas já dava pra pegar assim, sem que ela soltasse, né? Eu vim com uma outra camada, bem fininha também, e deixei secar aí sim, de um dia pro outro, pra depois trabalhar de novo com essa casinha. E essa aqui eu fiz de uma forma diferente, pra te dar opções pra você fazer a sua. Então, olha, não vai ter desculpa. Se você gostou dessas casinhas, com certeza alguma delas você vai ter o material por aí pra fazer. Essa aqui eu peguei esses palitos de madeira, que são uns palitos mais largos, como se fosse palito de sorvete, tem a mesma espessura ali, só que eles são mais largos. Eu cortei os meus palitos, lixei. Tá vendo que na lateral eu dei uma arredondadinha ali, ó, pra que eles ficassem bem acabadinhos. A maior dificuldade que eu tive aqui foi cortar os palitos, porque eu não tenho mais a minha tesoura, gente. Ai, que saudade. Aquela tesoura de aviação, que é uma tesoura forte, né, pra cortar inclusive chapas metálicas, ela é excelente pra cortar esses palitos e não quebra eles. Se você for tentar cortar com a tesoura normal, muito provavelmente ele quebra. Então eu fui cortando com a régua e o estilete ali, o que não é um trabalho lá muito legal de fazer. Mas enfim, eram poucos palitos e eu fiz só a frente da casa por conta disso, porque o trabalho maior ficou ali só onde todo mundo vê. Colei todos os meus palitos ali na frente da casa e repara aí que eu intercalei alguns palitos mais finos, tudo isso pra que eu conseguisse terminar o tamanho da minha parede toda preenchida com os palitos. E agora eu vou usar um primer aqui. O primer, ele é uma tinta mais encorpada. Parece a chalk paint, sabe aquela tinta aqui? Ela parece que tem gesso no meio. Então eu imagino que se você pegar uma tinta e acrescentar um pouco de cola e um pouco de gesso, é mais ou menos aquela receita de chalk paint caseira que o pessoal faz por aí. Eu acredito que vai dar um bom resultado. Por quê? O que a gente quer aqui? A gente não quer só pintar. A gente quer uma textura, a gente quer uma estrutura pra essa caixa. Eu não quero mais que essa caixa se pareça com a caixa no final do trabalho. Então por isso eu apliquei três demãos desse primer. Três demãos caprichadas do primer pra que cobrisse totalmente o rótulo, mas principalmente pra dar uma estrutura ali pra essa caixa e deixar essas paredes um pouquinho mais grossas. Na parte dos palitos eu só dei uma sujadinha mesmo com o resto de tinta que sobrou no pincel e deixei aparecendo um pouquinho da madeira. E agora enquanto as minhas casinhas secam, eu vou trabalhar nos detalhes. E aqui eu saí fazendo várias janelas, portinhas e detalhes que eu vou usar nas minhas casinhas. Eu queria fazer essas casinhas o mais cheias de detalhes, já que elas são pra uma data comemorativa. Então eu fiz tudo com palitos. E não adianta eu ficar aqui explicando passo a passo, porque as imagens falam por si. Então vamos ouvir aí uma música de Natal enquanto vocês acompanham esses detalhes sendo feitos. O little town of Bethlehem How still we see thee lie Above thy deep and dreamless sleep The silent stars go by Yet in thy dark streets shineth The everlasting light The hopes and fears of all the years Are met in the air tonight O holy child of Bethlehem Descended to us we pray Cast out our sins and enter in Be born to us today We hear the Christmas angels The great glad tidings tell Oh come to us Abide with us Tirando aquela casinha que eu fiz o telhadinho com palitos que eu já mostrei pra você, as outras casas todas eu fiz o telhado usando esse papel aqui. Esse papel é um papel ondulado, como se fosse aqueles papelões ou o interior do papelão, que dá pra ser também. Mas esse aqui já tava pronto e eu resolvi usar ele. Ele veio dentro de uma caixa de bolacha, sabe? Então é um papel simples de tudo pra achar. Se não achar esse pode ser também o interior do papelão, que fica bem bonito. E eu cortei aqui já os pedaços que eu iria precisar pra fazer os meus telhados. Alguns eu vou fazer telhado exatamente do tamanho da casa. Outras eu vou fazer o telhado sobrando um pouquinho. Eu fiz a medida e fui cortando exatamente os pedaços que eu precisava. Com os telhados todos cortados, eu pintei eles com tinta prata. A ideia aqui é fazer essas telhas parecerem aquelas telhas de zinco. Então eu vou fazer um efeito meio que galvanizado aqui. Utilizando uma buchinha com tinta branca. Vou dar umas manchadinhas, tinta preta, umas manchadinhas, tinta cinza. E vou dando umas manchadinhas aleatórias até que ele fique mais parecido com aquele efeito galvanizado que a gente gosta tanto. E aqui eu peguei uma fitinha que sobrou ali da caixa de leite. Cortei ela estreitinha. O suficiente pra fazer uma moldura aqui pra minha porta. Essa porta vai ser diferenciada. Ela vai ficar um pouco à frente da casa. E olha que legal, gente. Foi só pintar, curvar ela aqui, ó. Em volta da minha portinha, que você já viu como foi feita. E eu lasquei cola quente ali pela parte de trás, deixando ela meio que no meio. Porque eu quero que essa porta fique avançada, assim, fique além da casinha, sabe? Como se ela estivesse à frente. E que sobra um pouquinho também na frente da casa. Na verdade, agora vendo pelas imagens, a porta tinha ficado até bonita, assim. Mas eu achei que ela não tava combinando com a minha casinha. E depois eu acabei pintando ela tudo de verde. Ai, gente. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Essa janela aqui também vai ser diferenciada. Ela vai ficar sobre um telhado. Então ela precisa de uma inclinação aqui. E a ideia que eu tive foi fazer da mesma forma. Usando um pedaço desse papel da caixa. Porque ele é flexível. Ele não quebra, sabe? Cortei uma fitinha. Segurei aqui, ó. E lasquei cola aqui pela parte de trás. Não vale deixar a cola vazar pro lado da frente. Então eu tenho que ficar segurando ali pra que ela cole bem. Fique bem estruturada. Mas que a cola não vaze pra parte da frente. Viu que eu fiz aqui só nas três partes? Porque agora eu vou cortar aqui em ângulo. Olha só. Pronto. Era assim mesmo que eu queria que ficasse. Agora é só pintar tudo isso. Outro acessório que eu vou fazer aqui. Eu vou acabar usando nas casinhas. São uns fios de luzes. Luzes falsas, né? Não são luzes de verdade. Eu peguei umas miçanguinhas aqui. Umas bolinhas plásticas coloridas. E eu separei as cores e tal. E fiz um cordão de luzes pra cada casinha. E diferentes. Uma eu fiz verde e vermelho. Outra eu fiz só amarelinho. E aí depois eu vou colocar em volta das portas, janelas, penduradas nos telhados. Pra todo lado. Da mesma forma que eu fiz esse aqui. Eu fiz também uns utilizando uns micro guizos que eu encontrei. Eu achei uma fofura. Depois você vai ver no final do vídeo. Eu acabei não gravando. Porque, gente, é imagem pra dedéu. Deu mais de 30 gigas de imagem. Acredita? Filmar todo o processo dessas casinhas. E eu acabo não dando conta de gravar tudo. Mas a ideia vai ser passada. E você solta a criatividade por aí. Pra decorar suas casinhas do seu jeito. E se você fizer, não esquece de me mostrar. Me marca lá no Instagram. Que eu vou amar saber que você fez casinhas por aí também. Eu passei nesse aramezinho bem fininho. E fui dando torcidinhas, ó. A ideia é fazer mesmo com que pareça um fio de luzinha. Veja bem, gente. Se não ficou bonitinho isso aqui. E agora é hora de finalizar as casinhas. Agora é hora de montar tudo isso. E é a parte mais legal que tem, né? E agora é hora de montar tudo isso. 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 O que é isso? E essa aqui é aquela casinha que eu cobri toda com massa, eu deixei ela secar, lixei pra tirar todas as irregularidades E ela ficou lisinha, gente, ficou parecendo feita de concreto, ficou uma graça e muito forte Eu passei um primer nela e depois pintei com uma tinta verde, tinta que eu uso aqui pra pintar móveis mesmo E no frigir dos ovos, eu fiquei pensando aqui qual é o melhor processo pra fazer as casinhas Claro que o melhor processo é aquele que a gente tem os materiais em mãos, né? Mas se for pra escolher entre esses processos que eu fiz, o acabamento com a massa, claro, fica lindíssimo, fica muito resistente É uma peça que dá até pra vender Já aquele acabamento, que é só com as camadas de primer, fica aparentemente muito boa Só que não fica com a resistência que fica com a massa Então, provavelmente pra outros natais, se eu não guardar muito bem acondicionado ali pra não amassar Ele pode acabar estragando Mas, em compensação, dá muito menos trabalho E pode ser até que em outro natal eu faça de novo E no meu imaginário, essas casinhas estão num cenário nevado Então eu usei a mesma massa que eu usei Até precisava de uma massa mais branquinha, né? Porque essa massa tem meio que cor de chocolate branco Não tem cor de neve Mas, né, gente, já que eu não tenho aqui a neve artificial da Acrilex Que eu usei tanto ano passado e ela é muito, muito legal, né? Ai, gente Inclusive, Acrilex, bora lá me mandar os materiais Que a gente tá precisado aqui nesse canal, não é, gente? E eu usei essa massa mesmo Fui dando umas batidinhas, assim, pra ela ficar bem em relevo, né? Meio arrepiadinha Depois joguei um glitter branco por cima E aí, por fim, ainda tive que pintar ela de branco Pra que ela ficasse mais branquinha E tirasse essa cor de chocolate branco Gente, eu tenho que falar que esse negócio de montar miniatura É um negócio muito estranho É muito gostoso A gente começa e não quer mais parar Porque daí você pensa num detalhe Você quer fazer outro Eu gostaria de ter tido ainda mais tempo Pra incrementar as minhas casinhas Mas vocês vão ver que além de tudo isso que eu mostrei aqui no vídeo Eu ainda complementei com alguns detalhes Um stencil aqui Com uma palavra que eu sempre acho que dá charme no projeto Umas palavrinhas e tal Pra dar aquele clima, né? E passar bem a ideia do que a gente tá querendo Eu amei o resultado final Mas eu quero te mostrar agora Como é que todas elas ficaram Vou te mostrar onde eu coloquei elas A composição que eu fiz E eu quero que você comente aí O que você achou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado Eu espero que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí também Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto